Eu estou muito feliz porque as mulheres que eu conheço há muitos anos, elas merecem um lugar bonito. Eu acho que é um lugar que as mulheres vão se sentir muito bem. A vontade de empreender já era antiga. Conheço o Pro há muitos e muitos anos. Eu vinha falando para ele, quero abrir um salão, vamos abrir um salão, tem que ser com você. A gente se falou e não teve dúvidas e cá estamos nós. Ainda não caiu minha ficha, eu estou muito feliz, muito mesmo. Realmente é um presente de Deus. Comecei com o Proença, então depois de quase 19 anos, poder abrir uma coisa junto com ele, fazer parte, não caiu minha ficha, eu estou sendo muito sincera. Esse é o primeiro passo da realização de um sonho e realmente é muito emocionante, a galera está bem feliz hoje. O salão também é um pouco terapia, a gente vem para o salão e esquece um pouco a vida lá fora. É um momento quase religioso para a mulher. Eu gosto de salão como um todo. Acho que quem tem o luxo de ter esse momento é uma pessoa privilegiada. Então é muito legal que tenha um espaço desse para você poder tirar seu tempinho e se cuidar, sair daqui me sentindo mais bonita. E acho que toda mulher quando se sente mais bonita, ela se sente mais confiante também. A experiência toda vira outra, você não vai só ser cuidada, ganhar carinho, hidratar o cabelo, sair bela. Você encontra suas amigas, o serviço é impecável, mas você ter esse serviço num lugar gostoso, com um clima leve, faz muita diferença. Eu vou menos do que eu gostaria, tenho menos tempo do que eu gostaria, mas quando eu vou eu adoro. A parte que eu mais gosto é de ser paparicada, de fazer aquela massagem na hora que lavo o cabelo. Eu adoro, assim, hidratar. A coisa que eu mais gosto de fazer quando eu vou para o salão é uma escova modelada, porque é rápido, o cabelo fica lindo, fica super natural, do jeito que eu gosto. Eu gosto muito de relaxar toda vez que vou no salão. Tem essa coisa também de sentir, de me conectar, que é o meu momento, ficar tranquila. Eu tenho o PRO como responsável por uma grande parte da minha formação profissional e também da minha formação pessoal. Bom, eu me sinto honrado, né, em trabalhar ao lado do Marcos Proença, como um ser humano, simples, acessível. É uma relação total de confiança, de amizade, então, às vezes eu sento na cadeira dele, eu tenho algum evento, alguma coisa, e eu falo, Proença, eu não faço ideia do que fazer, eu vou usar isso. Daí ele, deixa comigo, ele nem fala o que eu vou fazer e sempre sai maravilhoso. Estar em contato com ele, a energia dele, a vibe, a gente chega a almoçar junto, tomar café da tarde, tipo, é muito bom, é uma delícia. Ele corta cabelo como ninguém, ele entende muito de tintura de cabelo e ele é maravilhoso, então, a energia do salão dele é a cara dele. Só, só, só com o Proença que eu confio para fazer minha cor, para cortar, então, agora que eu moro no Rio, eu tenho que ficar, eu falei, eu estou tão dependente do Proença que eu tenho que ficar na ponte aérea. Mas, enfim, por ele vale a pena.